Bom, o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente, direto de São Paulo, é o repórter Pablo Mundim. Pablo, boa noite. Boa noite, Paulo Catiúrcia. Esse resultado da contraprova para o coronavírus não surpreendeu as autoridades brasileiras. Uma primeira análise de laboratório já tinha sido feita ontem, depois que o paciente procurou o hospital particular Albert Einstein, aqui em São Paulo, com os sintomas da doença. Foi feito um teste que deu positivo e hoje a contraprova confirmou que se trata mesmo da doença. Com esse que é o primeiro caso registrado no país, o governo de São Paulo criou um centro de contingência do Estado para enfrentar a propagação do coronavírus. O comitê é formado por especialistas em doenças contagiosas e cientistas do Instituto Butantan. São Paulo tem hoje 11 casos suspeitos, sendo 9 na capital. Vamos ver na reportagem. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado a partir de exames feitos aqui no Instituto Adolf Lutz, laboratório de referência científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. Com a confirmação do caso, o governo do estado de São Paulo vai formar uma frente com hospitais privados. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há a menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Nós não sabemos como o vírus vai se comportar no Brasil ainda. Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle. Apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas, nenhuma delas tem sintomas da doença. Os familiares já estão todos contatados. A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia e não... Quando tiver a sintomatologia, que nós orientamos, nós entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. A principal recomendação é lavar bem as mãos. O ideal é esfregar as mãos com sabão entre 15 a 20 segundos até a região dos punhos para eliminar possíveis vírus e bactérias. A camada de gordura que protege o vírus é sensível aos solventes presentes no sabão. O que pode ser comum, não precisa ser antibactericida. E o álcool gel também é uma alternativa que pode ser adotada. Esta pesquisadora, referência em infectologia, diz que neste momento só devem buscar serviços de saúde viajantes que estiveram em países onde há surto da doença e que apresentarem sintomas. O risco é sobrecarregar os hospitais e aumentar o contágio. Muito do que ocorreu de transmissão na China, na Coreia e mesmo na Itália, foram pacientes que transmitiram dentro do hospital. Então, tem que avaliar a condição do paciente, se ele não precisa ficar no hospital, e se ele tem condição de ser cuidado, condição de entendimento, que isso é um risco social. Ele pode passar para a família dele e para outras pessoas, se ele ficar circulando. Então, o colega que atende, o médico, tem que avaliar tudo isso e decidir se fica em casa ou não.